Bem-vindo aqui ao canal, com vocês, Peterson Siqueira. Vamos fazer uma comparação dos grandes bancos. Selecionei os quatro grandes bancos para a gente ver qual é o mais barato, qual que paga mais dividendos, qual que está no cenário melhor para a gente investir. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Vamos falar aqui de ações com foco no longo prazo, com foco nos dividendos. O primeiro banco que está aparecendo para você é este, o Banco Itaú, olha só. O Itaú é negociado com o TIC YouTube 4, mas também tem o YouTube 3 aqui, Itaú Unibanco, hoje sendo negociado a R$ 23,00, um dividend yield de R$ 3,39, e no momento aqui, em 12 meses, uma valorização de 9,19%. Mostrando aqui o gráfico do Itaú, a gente percebe aqui que de 2018 ele teve subida, já em 2020 caiu e agora o gráfico aí com altos e baixos, agora registrando aí um, podemos dizer, quase que novamente na sua máxima histórica pelo gráfico, dá para ver. O YouTube 3, ele tem aqui um ROI de 17%, esse dado aqui é um indicador legal aí para quem foca em dividendos, então aí 17% está dentro do normal, está atrativo. Aqui você vê os dividendos pagos por YouTube 3, um destaque aqui para esse dividendo de R$ 0,26 em 19 de 11 de 2021, e um outro dividendo alto aqui de R$ 0,30 no dia 18 de 8 de 2022. No restante do período, paga aí dividendos basicamente de quase R$ 0,02, conforme você pode ver aqui. A gente vai mostrar aqui, basicamente, os dividendos, aqui são os valores dele, R$ 0,0176530, quase R$ 0,02, não chega a R$ 0,02, mas tem vezes que ele paga valores maiores como esse de R$ 0,30, conforme está aparecendo aqui. Aqui tem um payout do banco, 48% na média, olha só o payout dele, payout do Banco Itaú. A gente vai comparar o Banco Itaú com os outros bancos, você vai ver aí. Aqui está o Unibanco Holding S.A., é um dos maiores bancos que temos aí no cenário da América Latina, quem sabe do cenário mundial, é um banco muito lucrativo. Você vê aqui os ativos circulantes e o valor aqui da empresa, R$ 252 bilhões, bastante, né? Bastante dinheiro. Logo na sequência está aparecendo para você o Bradesco, eu escolhi também uma outra ação aqui com final 3, uma ação ordinária, geralmente, pessoal que investe em ação ordinária aqui, que realmente quer ser sócio. Esse aqui é um pouco mais barato, R$ 16,31, dividend yield de R$ 3,69, momento em valorização também de 5,70. Então, no cenário que a gente está vivendo, os bancos estão voltando à valorização. Veja aqui a máxima histórica do Bradesco foi de R$ 24,00 aqui em 2020. Você consegue dar uma olhadinha nesse gráfico aí. Aqui os indicadores de Bradesco, um outro indicador aqui é o ROE, o Banco Bradesco tem um ROE menor do que o Itaú, ou seja, então o Itaú está melhor. O PL de 7 também está bom esse indicador, para saber se a ação está barata. E o dividendo dele é quase igual ao do Itaú. Um destaque para esse dividendo de R$ 0,49 em 2021, um outro de R$ 0,19 em 2021 e aqui em 2022 esse de R$ 0,17. No restante do período, ele paga aqui esses dividendos também de quase R$ 0,02. Olha só, destaque aqui para os dividendos, quase R$ 0,02. Então, a grande vantagem para quem tiver bastante ações, é lógico, é que Itaú e Bradesco pagam dividendos mensais. Então, olha só, um P-out também, quase igual. E aqui também o valor da empresa, R$ 192 bilhões. Então, o Itaú vale mais do que o Bradesco. O próximo banco selecionado é o Santander. Aqui o Samb3 foi o escolhido. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, nessas informações de Santander. Vamos começar, então, pelo valor R$ 14,47. Estamos falando de Samb3, Banco Santander. Aqui o dividend yield já se destaca. Está melhor do que Itaú e Bradesco. Mas aqui está em desvalorização nesse momento. Olha só o gráfico. Começou uma queda aqui, então, quem sabe seja oportunidade. A gente vai olhar o PL para ver se a ação está barata. PL é um indicador de que a ação está cara ou está barata. Olha só. O PL está bom. R$ 7,27. O ROE de R$ 13, o ROE perdeu tanto para Bradesco quanto para Itaú, mas ganhou no dividend yield aqui de R$ 8,52. Vamos dar uma olhadinha nos dividendos, que não são mensais. Olha só, eventos de dividendos. Aqui em 2021, R$ 0,38. Aqui R$ 0,43. Aqui R$ 0,38. Aqui R$ 0,21. Então, veja que ele pagou no mês 2, no mês 4 e no mês 8. Então, olha só os pagamentos dele. Vamos dar uns destaques aqui para você. Então, olha só, em 2021. Pagou quantas vezes? Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco vezes em 2021. Olha só, o payout 54. O payout está maior do que os outros dois bancos. Santander custando a firma aí R$ 113 bilhões. Então, o primeiro lugar é o Bradesco. É o Itaú, depois Bradesco, depois aqui o Santander. Aqui. Santander. Temos aqui umas empresas relacionadas. A gente vê outros bancos pequenos, como o Banco Inter, Banco Patagônia, Banco Mercosul, Banece e Itaúsa. Itaúsa não é banco não, tá? Só está relacionado aqui. Depois, um outro banco queridinho é o Banco do Brasil. Já está aparecendo para vocês aí, então, o Banco do Brasil. É um banco que tem a participação do governo. Os outros três não. Então, o Banco do Brasil aqui, na composição acionária, tem a participação do governo. Banco do Brasil, ele foi fundado na década de 1800. Olha só o dividend yield dele, R$ 9,32. Ganhou dos outros três. Olha a valorização, 40%. Então, se valorizou bastante. Você vê essa perna de alta aqui, ó. Comparado a um tempo atrás, que a ação estava aqui na casa de R$ 46,00. Agora, aqui, a R$ 38,00. Um indicador para saber se o banco está barato, se dá para entrar ou não, é esse aqui, ó. PL de 4 é o menor PL dos 3. Então, em tese, na teoria, é o banco mais barato hoje para se investir. Com aqui o dividend yield de R$ 9,32 muito atrativo. E um ROI acima de R$ 15,00 também. Ótimo. O Banco do Brasil, ele paga dividendos. Olha só aqui. Essa pegada de dividendos de R$ 0,57. Essa outra de R$ 0,20. E essa outra de R$ 0,27. Se você parar para olhar os eventos de 2022, olha só os pagamentos. Você vê que o banco se destacou nos pagamentos de dividendos. Olha só. Só em 2022 aqui, ó. Você vê no mês 3, ó. Fez um, dois, três, quatro pagamentos no mês 3. Por que tem aqui, ó. Porque, ó, tem juros sobre capital próprio, rendimento tributado, dividendo, juros sobre capital próprio, dividendo. Então, ele não paga só dividendo. Ele paga também juros sobre capital próprio. Você dá uma olhadinha aí nos valores. Se quiser, dá uma pausa no vídeo. E veja que muito interessante aqui em questão de dividendos também. Payout é o mais baixo dos outros três, comparado, de 36%. Aqui, o Banco do Brasil. Tem aqui o valor da firma de R$ 110 bilhões. Aqui, os acionistas do Banco do Brasil. Eu queria fazer um destaque aqui, ó. Para, ó. Ministério da Economia, Secretaria do Tesouro Nacional, lá em Brasília. Então, ele é controlador, sim. Então, algumas pessoas não gostam de investir em ação que tem a participação do governo. E aqui, a gente vê que o governo é controlador, é um acionista controlador, tá? Uma resposta de sim, com ações ordinárias em 50%. Não tem nada de preferencial. Aí, tem outros acionistas aqui. Isso daí é um empecilho para algumas pessoas. Outras não sentem incômodo nenhum investir. O Banco do Brasil tem aqui o DRE. Aparecendo para vocês aí, um gráfico de DRE. Fechando aí, então. Banco do Brasil, Fli-Float, de 49,58%. Agora, eu quero saber de vocês aí. Vamos fazer uma enquete. Desses quatro bancos apresentados, qual deles é o melhor? Qual deles você investiria pensando em valorização, pensando em dividendos, em segurança para uma carteira? Se tivesse que escolher entre um dos quatro, responda para mim qual você escolheria com base aqui nessas informações que a gente acabou de ver. Eu sou o Petr Sossequeira e nos vemos no próximo vídeo. E aí